Você está ouvindo o podcast Improviso, com Érico Rocha e Leandro Ladeira. E aí no meio, tipo, 7h38 eu falei, cara, vou gravar um áudio pro Plat 2x10. Tive insight, vou gravar um áudio pra eles. E aí comecei a gravar o áudio pra eles. E aí o áudio ficou daqueles áudios que, sabe quando eu mito uma história no áudio? Aí eu contei a história do Cebolinha, que na faculdade me apelidavam Cebolinha. Mas enfim, e aí, cara, acabou o tempo. Eu falei, meu Deus, tem podcast com ladeirinha e gerenciamento de tempo. Deixei o áudio lá pela metade. As pessoas vão achar que é um gatilho da antecipação orquestrada, mas não é. É descuido mesmo, é incompetência, descuido, alguma coisa do tipo. E não fiz meu café. Mas eu tô olhando aqui, não tem o áudio não. Você já subiu lá, não? Ah, eu tô subindo 2x10. Ah, entendi. Eu vou testar esse áudio no 2x10. É um áudio mais relevante pra eles, no caso, né? Mas enfim, o que você acha da gente improvisar hoje? Vamos improvisar. Você viu que eu te mandei um assunto lá. O que você acha do assunto? Achei o máximo. Totalmente fantástico pra hora que a gente tá vivendo. Pra um momento, né? Vai parecer até que a gente combinou. Você sabe o que vai parecer que a gente combinou? Porque a gente combinou, né? Sem sentirmente, isso é uma coincidência, né? É uma coincidência. E aí, o que você acha da gente falar? Como é que é? Por que é importante? Fala aí o... Por que é importante? É, porque vale a pena você ir em eventos ao vivo, tipo o Mundo FL. O que vai acontecer essa sexta-feira, sábado e domingo. Link na minha bio, pra comprar seu ingresso. Ladeirinha, interessante. Eu tô... Eu queria ver da sua perspectiva. Eu vou começar com uma pergunta sua. O que será, que seria do Ladeirinha, se você seguisse tudo que tava... Você foi aluno da forma e tal, começou por aí. Mas peraí, vamos tentar simular a sua história, caso você fizesse tudo, mas não fosse a nenhum evento ao vivo. Quanto você foi? Você sabe, mal, mal, mesmo? Em 2013. Novembro de 2013. O primeiro evento ao vivo que eu fui da forma. Qual que é o delta de alguém que vai, de alguém que não vai? Porque tem vantagens em não ir. Pô, você economiza tempo. Eu não sei. O que seria do Ladeirinha, se ele não fosse... Se o universo te proibisse aí, em todos os eventos ao vivo, da forma de ensinamento? Cara, eu tenho a comparação absurda, né? Porque eu fui, no primeiro, sozinho, né? E aí, o meu sócio ficou, que é o Rui. Então, dá pra entender direitinho o que que acontece com quem vai, com quem não vai. O que que acontece, Ladeirinha? Eu acho que é inevitável ver as possibilidades, né? Porque quando você não vai, você fica sabendo, você vê... Agora, quando você vai, você vê muita gente com muita história diferente, com muito jeito diferente, de muitas perspectivas diferentes. E aí, você começa a ver as possibilidades mais palpáveis. Às vezes, eu vejo coisas que eu falo, ah, não é pra mim. Ah, não é pra mim. Você fica o dia todo vendo. E você vê um cara que é de um jeito, né? Sei lá. Que mora em um lugar, que tem um tipo de produto, que tem um tipo de realidade. E aí, você fala, você tem as desculpas perfeitas pra não fazer, ah, não é pra mim. Porque esse cara é... Aí, daqui a pouco, vem outro cara e conta outra história. E ele vai mostrando como ele fez. Ele não só fala, ele não vai lá contar um... Aí, ele vai mostrando como ele fez e como é a realidade. Aí, daqui a pouco, vem outro cara. E daqui a pouco, vem outro. Então, você começa a ver, assim, cara, é pra mim. Acho que a primeira coisa que eu entendi é que é pra mim. E também, a outra coisa é, você não tá lá só ouvindo esses caras passivamente, assim, você tá conversando com eles. Você sai ali e começa. Com aquela pessoa ali, você vê que, cara, é uma pessoa normal, de carne e osso, que tem problema igual a você, que tem medo igual a você, que também tinha suas angústias igual a você, que também tem um monte de compromisso igual a você, que também tem a realidade dele. Então, a primeira parada pra mim foi, cara, entender que é pra mim e conectar com outras pessoas e desligar do mundo lá fora. Ainda tem isso, né? Você fica muito imerso. Então, eu tô no meu dia a dia, ah, eu assisto uma live aqui, mas eu tô com o WhatsApp ligado, tô conversando com o Rui, o pessoal da minha equipe me liga, lá eu tô desligado. Lá eu tô protegido do mundo aqui fora por dois dias. E o mundo aqui fora, a gente, é bom, mas ele te... ele te paralisa em várias coisas, né? Então, é dois dias imersos com a proteção do que acontece na vida real aqui, que é importante. Posso ver se eu entendi. Então, a gente tá falando de você aterrissar os estudos de casa, não só... não só ver eles, né? Tipo, aterrissar muito estudo de casa de pessoas que talvez tenham menos que você e fizeram, e a capacidade de focar. Porque quando a gente não vai no evento, a gente não foca, a gente faz multitarefa. Acertei as duas coisas? Acertou? Mas agora eu vou... eu vou tentar expandir uma coisa que talvez... chance, eu vou chutar aqui... eu tenho 50, 50 de chance de você conseguir ver isso ou não conseguir. Porque você vai ter que buscar muito pra dentro, assim, isso. Tá. E a pergunta que eu te faço é a seguinte, mas peraí, e se eu já tô convencido? E se, assim, hoje em dia, talvez não na sua época, né? Na sua época. Mas hoje em dia eu tenho tanto estudo de caso. Eu entrevisto uma faixa preta ou faixa marrom por dia. Hoje, às nove, eu vou entrevistar uma. Então, ah, cara, eu já tenho isso online. Eu já tenho isso em meu evento. E... Então, porque mesmo tendo isso no evento faz sentido. E, olha, hoje, na sua época era presencial. Eu entendo você encontrar e falar com as pessoas. Isso era virtual. E eu sei que um breakout pode ser que tenha a chance de conversar com alguém, né? Tem muitos breakouts e tal. Pode ter a conversão. Mas você não vai encontrar e não vai bater um papo com a pessoa. Esses estudos de caso tem uma base de dados com, sei lá, mil... trezentos e quatro estudos de caso. Eu acho que esse é o número. Mil trezentos e quatro estudos de caso sobre isso. Então, parece que você já tem um pouco disso sem o evento. Né? Então, jogando com o negócio, será que não é melhor você investir esse tempo no seu negócio do jeito que você quer em vez de parar e ir pro evento? Então, baseado nisso, ainda vale a pena sabendo que eu vejo estudo de caso, vejo em entrevista do Eric o tempo inteiro, coisa que você não via na época? É, não. É porque, pelo que eu entendo, né? Não sei se vai mudar ou se como é que como é que as coisas funcionam. Mas eu acho que um estudo de caso que você faz aqui no Instagram, ele é basicamente a pessoa contando a história dela. Tem até valor. De vez em quando eu escuto tem gente, às vezes até tem gente que eu penso e falo, não, não enjoa não de ouvir esse cara contando. É porque nessas histórias você aprende muito, né? Então, ouvir histórias de quem teve sucesso você aprende. Eu, pelo menos, aprendo bastante. Mas lá não, é diferente porque não é a pessoa foi lá, fiz o seis em sete, depois fiz o um nulo, fiz o sete distos, aí a minha vida. eu acho que lá tem a realidade por baixo da história. Então, uma coisa é você contando a história aqui no Instagram do cara. Ali, você conta o que ele fez, como ele fez, o que ele errou, o que ele acertou, a comparação do certo com o errado. E tem um negócio que você fala que fica na minha cabeça às vezes é eu não sei se é com essas palavras, mas é do jeito que eu entendo, né? Eu não sei se você falou com essas palavras ou eu já ouvi com essas palavras que é o diabo está nos detalhes. Mas são porque assim, ah, eu sei fazer um lançamento hoje, porque é o que está aqui te seguindo, meio que sabe. Ah, você faz um vídeo, convida as pessoas para um evento, aí manda ela para quatro vídeos, com quatro aulas, deixa as pessoas morrendo de vontade de comprar, aí você faz uma oferta e aí as pessoas vão estar ansiosas para comprar aquela oferta, você bota bastante bônus, você promete bastante coisa, aí tem a Roma lá que tem que estar no meio e aí tem um tempo para fechar e tem urgência, a pessoa tem que tomar uma decisão e compra. Então, beleza, todo mundo vai lá e faz um lançamento agora, pronto, acabei de dar o curso de lançamento express. agora, como fazer com que esse mesmo lançamentinho que eu fiz, sei lá, 30 mil, 40 mil, no meu caso, eu já tive sucesso desde o primeiro, 100 mil, virar um milhão. Aí eu acho que eu aprendi lá é o detalhe, só que não é um detalhe, são vários detalhinhos que você vai ver em várias experimentações, né? Ah, então, eu acho que um ponto que você tocou vale a pena e eu não combinei isso com você, não. Não desse jeito, eu combinei que o tema ia ser esse, mas, então, se eu não tivesse, então, vamos supor que nesse evento do Mundo FL eu não mostrasse nenhum estudo de casos, assim, não aquele, ah, fiz 6,27, não aquele estudo de casos inspiracional só para você acreditar que é possível, que você consegue, ainda valeria a pena, sei. e se não valer, eu quero que você seja sincero, porque você está aqui com a sua audiência, não pode vender por vender, se não for, paciência não é, entendeu? Não é o que vai fazer diferença para mim, não. Mas eu não vou mostrar nenhum estudo de casos, não vai ter premiação, apesar de ter, mas não pode, vamos supor. O que valeria, ou ainda valeria a pena aí para você? É, porque eu acho que não é um estudo de casos que faz valer a pena. O que é que faz valer a pena? Porque tem duas coisas, eu acho que um estudo de casos, e eu não sei o que vocês encaram como estudo de casos, mas eu acho que... O caso é uma entrevista do cara chegando aos 6 e 7 ou a faixa preta. É, então, isso aí para mim é um depoimento, sei lá. Um estudo de casos é você analisar o caso. Então tá bom, imagina que eu não vou analisar o caso de ninguém. Não vai ter nenhuma análise de lançamento, por exemplo. Não, é diferente, análise de lançamento pode ter, vou dar conteúdo, mas eu não vou mostrar necessariamente os resultados para inspirar. Vamos supor que eu não mostre o resultado de ninguém que eu analise ou que eu ensine. Não, na verdade isso aí para mim não é o principal do evento, não. O principal é mais dos detalhes, para mim o segredo está nos detalhes, eu vou lá para ver que detalhe é esse que eu não estou fazendo. Vou te dar um exemplo clássico, quanto tempo eu faço lançamento? Quanto tempo? Ai cara, eu acho que você entrou em 2015, 2016? Uhum. Chuta. É, 2013, né? Então deve ter uns oito anos que eu faço lançamento. Aí eu fui no outro, e eu, pô, tenho uma experiência, né? Já fiz vários e tal. Segura só um pouquinho que momento vai ser legal, segura essa, hein? Está vendo isso aqui? Você está fazendo esse café com isso? Lembra do café High Steaks? É, com óleo de coco e MCT. Só estou fazendo com MCT, eu não faço com manteiga não, mas de vez em quando, eu acho que MCT me dá uma capacidade cognitiva maior, só o MCT, mas isso é o jeito que, isso aqui, não sou nutricionista, gente, isso também, não sou biohacker também não, tá? Deixa os biohackers venderem seus produtos. Estão tomando um cafezinho aí, né? Tá, então tá bom. Então, por exemplo, aí o Lorival... Continua, continua me ajudando a vender esse evento. Não, aí o Lorival foi lá, ué, tem que vender, vamos ver se está... Esse evento é a pena, final das contas, eu quero só vender se realmente isso que fizer faz a diferença para a pessoa que está escutando, entendeu? aí o Lorival fez uma palestra para a gente lá, não sei se você lembra da última palestra dele no Poate, né? Eu lembro. E aí, beleza, foi lá, fez a palestra, tal, não sei o quê, e o conteúdo da palestra em si, eu acho que nem foi o que me pegou tanto, foi uma frase que aquele cara falou. O que foi a frase? Ele falou, cara, às vezes os faixas pretas, os caras experientes, não sei se foi com essas palavras, não sei o que eu entendi de novo, eles deixam de fazer o básico bem feito. Aí eu fui olhar por um dos lançamentos que a gente tem com a Cate, a gente tem um produto lá que se chama Masterlog. E ali, eu acho que tinha muito, e funcionou, o lançamento. O que significa funcionar? 3 milhões de lucro no ano. Ah, ia funcionar, funcionou. Funcionou? Para muita gente se é muito, não sei para quem é pouco, mas vai que tem um Elon Musk aqui, um bilionário. E eu olhei lá, era um lançamento que estava dependendo muito mais de talento, ali da Cate, de audiência que a gente já tinha e tal, do que o básico bem feito. Eu fiquei pensando, cara, talvez se a gente tivesse feito o básico bem feito, que a gente parou para reestruturar tudo. Vou até mostrar meu calendário para você aqui. Mostra. Mostra. Eu botei, aqui é o meu pessoal, mas está aqui, eu botei na agenda da Kátia e da Ana, que é nossa parceira na história, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias da minha agenda, que é ligeiramente ocupada, só para planejar o básico bem feito do lançamento. Só para planejar o básico bem feito. Então, de novo, é o detalhinho. Será que eu não estava ali quando eu planejei aquele lançamento? Foi ano passado, né, que eu comecei a planejar. Eu não estava, eu estava sem as sandálias da humildade. Eu não cheguei, eu peguei, ah, eu já sei fazer cópia, eu já sei fazer produto, eu já, e aí eu fiz tudo muito baseado na minha experiência até aqui e tal. E aí eu fui fazer uma parada muito louca, não sei se você já fez isso, mas eu fui fazer a análise do meu próprio lançamento. Eu mesmo, estou dizendo. Você já fez isso? Não é um debriefing, não é um debriefing de lançamento. Você analisar o seu próximo e próprio lançamento. Eu me analisando com o olhar crítico, como se fosse de outras pessoas. Eu falava, nossa, mas eu sou ruim de marketing. Olhando o próprio lançamento. Você se dando esporro. Eu me dando esporro. Falei, não, não é possível. E tal, e aí, e aí eu, cara, voltei para o básico bem feito. Eu não sei o que vai funcionar, a gente pode até marcar em dezembro do ano que vem para mostrar o que aconteceu nessa história. E eu sei que tem um monte de variável, né? Demanda reprimida, demanda não reprimida, não sei o que, mas eu aposto que mesmo com menos demanda reprimida, mesmo num ano, ó, tem até uma masterlove aqui, masterlove aqui feliz, Carol Menezes. Eu acredito que mesmo com menos demanda reprimida, que num ano mais conturbado o nosso projeto vai ter mais resultado, por causa daquela frasezinha do Orival que ficou batendo na minha cabeça, e eu fiquei pensando naquilo, chamei a Cátia, o Rui, todo mundo, vamos fazer uma reunião, fizemos uma reunião de planejamento mínimo e descobrimos, não, a gente precisa de sete dias debruçado nisso aqui. Então, foi uma uma coisinha daquela imersão que fez com que eu parar, e não é uma caramba, agora eu vou ter uma trabalha, é realmente planejar o detalhezinho do lançamento que parece que é uma besteirinha, mas são várias ações que a gente vai fazer durante o ano inteiro que vão mudar, ó, tem duas masterlove felizes, a outra e a Nádia, esse produto da Cátia é muito legal, cara, é realmente muito legal. E é isso, eu acho que que seria às vezes uma pequena coisa que eu escuto lá que muda tudo, e lá vão ser várias pequenas coisas do básico. Cara, nossa, posso fazer uma pausa? Porque eu acho que você chegou numa coisa, e eu acho que você chegou numa coisa que eu acho que a gente alinhou, uma pequena coisa muda tudo, e você que, eu não sei se você chegou, eu sei que esses conceitos, o Taleb, o Nicolas Taleb explica muito isso no livro dele, um cisne negro. Ladeirinha, vou esperar você voltar aí porque eu acho que você está lidando com alguma coisa técnica. Não, eu quero anotar aqui algumas coisas de vez em quando. Ah, não, tudo bem. Você anota no papel, eu anoto com o computador. Uma coisa que muda tudo. Não, o Taleb fala do cisne negro. é uma metáfora. O livro dele, adivinha como é que chama o livro? Chama cisne negro. Chama. Deixa eu até postar aqui para a galera que quiser ler. Galera do fake news. Acho que... Oi! Oi, caramba. Peraí que eu estava testando o vídeo aqui. Cisne negro. Taleb. Caramba, as Masterlobs estão tudo aqui me seguindo, Érico. Três Masterlobs felizes. Eu não sei o que é uma Masterlob assim. Érico, eu nem queira saber, Érico. Mas eu consigo imaginar. Esse livro aqui, não tem nada de mais. The Black Swan ou Cisne Negro Nicolas Taleb. Deixa eu ver se tem no Amazon. Cara, minha internet hoje está muito estranha. a Wi-Fi. Mas enfim, chama-se Cisne Negro. Ele fala o seguinte, antigamente acreditava que todos os cisne... Oi! Caramba. Antigamente acreditava que todos os cisne eram brancos. Na Europa era tudo branco. E aí, quando se foi para a Austrália, foi a primeira ocorrência de ver um cisne negro. Eles são raros, mas existem. E uma vez que você aprendeu que o cisne era negro, ele quebrou sua realidade. Nunca mais você podia falar que todos os cisne... A lógica do cisne negro. Como isso aqui é. Tá, galera? Compra esse livro, lê esse livro, inclusive recomendo para você. Os melhores livros da minha vida, assim. Também, tá no hall da fama. Escutei ele. Muito bom. Tem o Antifrágil, que é o sequel dele. Também muito bom. E isso vira para a gente uma metáfora. Alguma coisa que você não acreditava que era possível. Que quando você coloca no jogo, muda o jogo. Mas assim, e o Taleb, ladeirinho, a gente fala muito disso, tem o Dr. John e o Tony Gorduch. Ele fala desses dois personagens fictícios também. O Dr. John é um cara que tem um PHD. Não existe não, tá gente? Mas no livro existe. É fictício. Mas tem PHD, Stanford, Harvard, trabalha em uma empresa. E o que o Dr. John fica fazendo? Apertando o parafuso. Ele trabalhava no banco e lá no banco, com todas as suas análises, ficava apertando o parafuso dos investimentos. Só apertava o parafuso. E eu acho que a técnica de você ganhar, 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 performance apertando o parafuso funciona. Eu aperto o parafuso o tempo inteiro. No evento vai ter muito parafuso. Mas nesse mesmo banco trabalhava o Tony Gorduch. O Tony Gorduch não era esperto, era um cara da rua. Gordo, estava com esse nome o Tony Gorduch, mas ele era o chefe da mesa de operações. Mas ele tinha um aprocho totalmente diferente. Ele só procurava cisnes negros. Alguma coisa que tinha capacidade não só de melhorar o negócio. Várias melhoras se transformam, mas ele não estava atrás de melhorar o negócio. Ele estava atrás de alguma coisa que ele acreditava que era a X, mas é a Y, que ao ele implementar muda o jogo. O que é o cisne negro para mim é uma metáfora. Toda oferta tem um cisne negro. Todo negócio tem um cisne negro. Tem vários. Na minha vida, o que me trouxe ao quarto grau da faixa preta não foi apertar muitos parafusos. Não que eu não aperte parafusos. Acho que é importante. A gente tem que sempre ter um balanço de Dr. John e Tony Gorduch na gente. Mas foi procurar cisnes negros. O próprio evento do Mundo FL foi um cisne negro no meu negócio. porque eu estava falando também aqui porque eu era eu não sei se eu contei isso em uma podcast faixa preta lá no 2 para 10 está todo mundo falando de curiosidades de si, né? Curiosidade minha é que eu era conhecido como Cebolinha na faculdade. Sabia disso? Não sabia dessa não. Cara, Cebolinha Primeiro que eu não chamava Érico chamava Piu de Piu Piu no trote minha habilidade de Piu Piu eu ainda não sei porquê graças a Deus não tinha nenhum frajola na coisa isso foi bom mas não tinha frajola era Piu Piu e o Piu Piu eu tinha ideias e planos vocês já viram no Cebolinha que o Cebolinha tem planos mirabolantes e infalíveis só que o que acontece na turma da Mônica sempre falam e você imagina o Érico com 20 e poucos anos com planos mirabolantes tinha planos mirabolantes e o meu primeiro plano mirabolante que me deu a origem do meu do meu apelido Cebolinha na faculdade foi que eu tinha fazendo ia fazer aula de programação 1 em produção e programação e a professora deu um projeto pra gente e tipo programação tinha projeto e Ladeirinha era um projeto muito fácil todo mundo ia passar só que eu tinha entrado naquela faculdade queria aprender a parada e tinha um amigo meu que estava estudando na Unicamp que estava fazendo introdução à computação e a Unicamp na época era a melhor faculdade dessa engenharia de computação e a gente conversava ele foi amigo da faculdade ele estudou bem passou na Unicamp e eu peguei a segunda opção na Federal de São Carlos basicamente essa é a história e o projeto dele era massa era tipo um jogo e eu falei nosso projeto não está elaborado eu juntei meus amigos de escola e falei assim gente vamos pedir pra professora fazer um projeto elaborado pra gente jogar o chapéu do outro lado do muro correr pra pegar sabe estava com esse idealismo como diria o Romualdo o Romualdo chama do Érico Idealista do Pio Idealista e todo mundo achou a ideia fantástico aí a gente foi lá na professora eu como porta-voz falei pro professor ó professor a gente queria projetos mais elaborados pra gente pra gente desenvolver mais o que você acha da gente criar um projeto mais elaborado isso foi o que eu acho que eu falei pra ela o que ela escutou e eu tô lendo tá ela chama Júnior ela escutou eu acho que você é uma incompetente eu acho que você não sabe ensinar e seus projetos são muito coxa lá na faculdade chamam de coxa aí ela escutou isso eu falei outra coisa mas ela escutou isso aí vocês querem um projeto elaborado eu vou botar no de vocês ladeirinho todo mundo reprova não ela foi medieval ela não colocou um colocou três projetos os projetos passaram de ser sabe do extremo de uma coisa bem simples pra quase um app do facebook do whatsapp com o youtube junto cara projetos incrivelmente difíceis mas assim você sabe que ela pesou a mão cara na minha opinião ela pesou a mão porque ela se sentiu chateada eu tava indo lá e aí cara o Erico no começo da faculdade segundo semestre não tinha mais amigo porque eu era o cara que foi lá na professora pra ela fuder todo mundo e essa era uma uma matéria que meio que encalhava trocentas matérias eu tava estudando engenharia de computação introdução à computação é tudo entendeu cara a galera ficou puta de muitos amigos quando você tá na faculdade você vai nas fetas você toma cerveja com todo o meio tomava cerveja com muito mais não acho que tinham dois ou três que mais ou menos ficaram mais amigos assim na hora da datorada a pessoa professora achou eu que eu era tanto vilão disso que começou a me portar como vilão e ela como heroína tanto é que ao final da turma adivinha quem foi a oradora da turma a professora oradora da turma foi eu foi a Júnior então assim daquele momento eu criei projetos meus projetos todo mundo falava o Erico é o cara dos projetos mirabolantes toda vez que eu ia dar uma ideia sobre seja de formatura festa onde sair onde beber água onde está o banheiro lá vem o cebolinho lá vem o Erico com projetos mirabolantes essa é a minha história então é uma curiosidade eventualmente na época eu tinha vinte e poucos anos meus projetos eram mirabolantes infalíveis quando eu tentava vender para as pessoas mas na verdade era tudo falível eventualmente com o tempo eu aprendi algumas coisas tive que fugir do país para construir uma reputação de novo fui morar na Alemanha ninguém sabia quem era cebolinho na Alemanha e eventualmente algum desses projetos começaram a dar certo voto lança a forma de lançamento hoje eu tenho um histórico tenho um histórico e um dos meus projetos mirabolantes é ter o meu primeiro projeto mirabolante era ter mil pessoas tirando foto comigo no palco do FL foi difícil com a pandemia quer dizer que não vai acontecer botei essa paradinha aqui no braço foi um projeto eventualmente quando veio a pandemia eu coloquei uma segunda negocinha no braço porque eu falei assim cara eu acho que eu quero formar mil faixas pretas e nesse projeto mais um projeto mirabolante hoje ninguém chama de mirabolante porque tem 204 formados auditados com caquinha com número fez um projeto legal assim mas eu sei que se eu quero formar eu formei 204 faixas pretas a maioria desses faixas pretas aconteceram pouco tempo depois que a gente sabe e tem uma outra coisa que esse evento é o evento é o gateway não tem o gateway de pagamento o que é o gateway de pagamento do hotmart é onde o dinheiro passa pelo gateway gate é a porta a porta que passa sei lá e vem pra você o hotmart é o gateway de pagamento sem hotmart não tem pagamento ou um outro gateway de pagamento não precisa ser só o hotmart não chega a não ser que você queira programar o seu gateway de pagamento eu não recomendo não que é uma parada meio complicada então como é que eu sei disso o mundo FL é o gateway pro insider o insider é o gateway pra faixa preta se o cara não for no mundo FL ele não entra no insider então se ele não entra no insider a chance dele entrar na faixa preta é ínfima 90% das faixas pretas eu acho que 90% deu o número certo acho que 95 dos 200 talvez 99 vieram no insider então o mundo FL é o gateway disso então sim ele é o gateway não pode ser simplesmente chegar lá e vender tem que demonstrar tem que dar muito valor porque senão as pessoas não vão de novo então é muito valor é muito mais valor no primeiro dia eu dou trocentos parafusos para as pessoas no segundo dia eu faço um chamado um chamado da história do Erano esse chamado é pra entrar no ensaio eventualmente virar faixa preta pra deixar a gente guiar ele no processo então talvez se você não tivesse ido num evento além de ter apertado muito parafuso você não ia ter entrado no PLAT se você não tivesse entrado no PLAT provavelmente a gente não estaria conversando aqui não que isso seja a razão do seu sucesso mas é um dos marcadores de que você chegou a muito lugar é o gateway mas olha que engraçado vou te falar uma parada aqui que não sei se você já falou para refletir quando eu fui eu não sabia de nada disso eu não sabia que era o gateway para o PLAT eu não fui querendo comprar o PLAT e aí então você vai lá para comprar a chance você nem sabia da existência do PLAT sabia? sabia sabia da existência mas eu não fui querendo comprar na verdade eu fui olha que loucura eu fui com a certeza de que não era para mim ou não era para mim naquele momento por quê? o que você passava na sua cabeça? eu achava que que eu não era não era para mim eu tinha essa sensação de que eu não era bom o suficiente eu não era grande o suficiente que eu não eu tinha uma parada que cara não era o meu momento eu me comparava e na comparação eu sentia que não tinha o dinheiro ainda apesar de que eu já tinha uma parte do dinheiro mas eu sentia que eu tinha outros lugares para investir aquele dinheiro por exemplo em tráfego era uma conta que eu fazia porque inclusive foi uma loucura porque na época você fez uma oferta que era o PLAT e o Titânio acho que foi a primeira vez que você fez essa oferta diferente então eu tinha as duas opções de entrar ou no PLAT ou no Titânio e isso foi a segunda vez que a gente foi eu já tinha ido na primeira sozinho e a segunda eu fui com o Rui foi no segundo evento que eu entrei no primeiro eu não entrei não eu fui lá assistir o segundo eu fui com o Rui só que no segundo aí eu já fui querendo entrar eu já sabia do gate eu já tinha visto aí eu já já fui querendo entrar só que quando chegou lá você fez uma oferta de 100 mil e a outra acho que era 70 você lembra de qualquer 100 mil era o PLAT 100 mil era o PLAT 70 era o Titânio eu não sei se era 70 ou era 59 mas era diferente e eu acho que a gente encaixa uns 130 mil ia sobrar pouco do que eu tinha ia ser quase todo o meu dinheiro possível ali que eu tinha e aí tinha que pegar uma folha eu lembro direitinho dessa cena eu lembro cara eu lembro é muito louco esse dia eu lembro como se fosse hoje eu lembro que na hora que você fez a oferta você colocou o corpo na frente do meu flip chart e não dava pra ver e você faz uma parada lá que é um puta silêncio ensurdecedor no momento e dava pra ouvir direitinho a caneta arranhando e você ia botar o preço eu lembro de ouvir o meu coração batendo na hora eu lembro direitinho caraca esse cara criou o momento que eu tô escutando o meu coração batendo e aí a oferta era mais ou menos essa um era 100 o do Plat com certeza era 100 porque eu lembro que eu paguei e o do Titânio eu acho que era uns 50 ou 70 e eu sei que tinha dois envelopes diferentes um envelope era preto o outro era azul alguma coisa assim e aí o Rui foi pegar o envelope eu tinha certeza que a gente ia pegar o envelope azul e aparece o Rui com o envelope preto na mão eu falei tá fazendo o que com esse envelope preto na mão Rui pelo amor de Deus para com isso aí o Rui tinha ido pela primeira vez no evento aí ele já tinha visto cara pra gente é importante estar ali naquela situação com aquelas pessoas durante um ano inteiro e eu achei que foi a decisão mais acertada do Rui naquele momento lá pra mim mas a primeira vez que eu fui não chamava nem Mundo FL chamava Fórmula de Lançamento ao Vivo era esse o nome era Fórmula de Lançamento ao Vivo e eu não fui pra entrar no Plat eu não fui pra nada eu fui pra viver aquele momento de imersão mesmo de chegar e desligar por dois dias e aqueles dois dias vão ser importantes pro resto do ano inteiro porque eu lembro que cara ali eu vou ter acesso a tudo que mais tá funcionando pra um monte de gente eu vou ter acesso aos parafusos eu fui querendo os parafusos eu não fui buscando cisne negro eu nem sabia o que era cisne negro eu não sabia de nada eu fui buscando parafusos e encontrei o cisne negro na verdade essas vezes na minha cabeça foi isso eu não fui decidido em oferta nenhuma fui pra aquilo ali e encontrei os parafusos também os parafusos me ajudaram de alguma maneira até eu encontrar meu cisne negro que eventualmente eu encontrei eu apertei muito o parafuso né e parafusos importantes ali no meu negócio show uma boa recomendação pra você você acha uma boa pergunta que eu tenho aliás pra você você acha que o cara que tá zero interessado em comprar o Insider deveria ir no mundo eu acho que sim e eu vou falar por quê porque lá eu mostro em três dias pelo menos 30 cisnes negros e o Insider é o chefe dos cisnes negros mas não é o único pra algumas pessoas é o cisne negro é uma decisão que muda o jogo mas não é o único então se o Insider não é pelo menos tem outros 30 e não envolvem dinheiro não envolvem venda são de graça por que que eu faço isso porque é orquestrado tá por que que eu mostro pelo menos 20, 30 cisnes negros sabe porque ao demonstrar cisnes negros eu sei que quando a gente tem uma coisa boa quando a gente vê uma série boa a gente quer mais não sei se você já tem uma espécie de quando acaba séries novas do Netflix acabou você chega pro ladrinho ladrinho o que que você tá assistindo recomenda mais uma então quanto mais séries boas no Netflix tem não mais você quer então se você é faixa branca transparente ou é faixa marrom e vê no evento um cisne negro de verdade que você pode usar ali você vai ter a chance de querer mais e essa chance de querer mais é a estrutura de venda é o Insider mas eu não sei tem uma coisa que é interessante eu dou cisne negros completos a gente eu repassei recentemente faz duas três semanas as palestras que tão acontecendo eu repasso menos a do Hugo a gente tá tão em 5 trabalhando tanto tempo junto que eu não não tenho mais que repassar mas todas as outras eu repasso e aí vai ter uma palestra minha lá em terceiro dia o que que você vai falar? tô será que eu conto eu vou falar eu vou falar do Stories 10x em uma frase o que que é isso? uma frase não um parágrafo não é que você já falou uma frase é uma frase um parágrafo então em uma frase a ferramenta mais poderosa do Instagram que eu já vi total de vendas de vendas de vendas de vendas também total aí ó e pra quem quer ver o labirinho vai falar no terceiro dia à tarde se não me engano tá e pode ser que mude porque muda às vezes até pode acontecer algum imprevisto mas assim quando eu tava revendo as palestras inclusive a sua eu falei isso não aconteceu na sua mas aconteciam algumas outras que tinha tinha o efeito pirulito do chaves pirulito do Kiko você sabe o que que é o efeito pirulito do Kiko? não essa eu não sei deixa eu ver aqui se eu tenho aqui quem quem não gosta de chaves né quem não gosta é porque não quer peraí a galera gosta de chaves o Kiko eventualmente às vezes vinha o chaves ele vinha com o pirulito lá né chupando aquele pirulito que era do tamanho da cara dele e falava assim eu tenho mas não não te dou né não te dou então o que eu quero passar enquanto no lançamento acontece o efeito eu tenho não te dou então eu deixo algumas coisas no mundo se ele não tem então toda a palestra ao final da palestra ela uma das razões é se tem o efeito pirulito do chaves do Kiko a gente vai tirar a gente vai dar então os os cisnes negros as pequenas engrenagens de móveis grandes portas vão estar 100% ali e a minha única intenção é essa você gostou de uma delas talvez esse programa do insider que vão criar outros essas paradas outras paradas vão estar ali então ao contrário de um lançamento onde eu tenho um pouco do efeito pirulito do Kiko do Chaves em um DFL não tem então a resposta é categórica a estrutura do evento está montada para ter pelo menos 20 a 30 cisnêgros baseado em que isso? baseado nos lançamentos que a gente analisou durante esse ano respondi a sua pergunta? respondeu mas eu quero fazer uma outra pergunta faz que é para deixar a galera com vontade e até eu também fala mais um eu contei um cisne negro aqui que eu acredito que é o Stories 10x certo fala mais um ah os primeiros 125 20 segundos de um CPL são muito importantes por quê? porque a gente sabe que a gente julga as pessoas pela primeira impressão quem nunca ouviu falar primeira impressão que fica cansado de ter experimentos científicos que nos primeiros milissegundos a gente forma a impressão aquela impressão da contexto da forma que a gente vai pensar e escutar e é o seguinte nos últimos 3 meses eu voltei a fazer análise olha que interessante eu muitas das análises são feitas pelas faixas pretas mas são mais de 3 mil eu não fazia todas e eu parei de fazer um tempo e aí eles fizeram um R2X que é um concurso de testemunha cujo prêmio foi análise comigo e analisei cara eu analisei 15 lançamentos os 15 erraram os 120 segundos eles erraram eram os 120 segundos que jogavam contra eles naquele momento eu descobri que uma coisa que eu sabia que era importante nos primeiros os 120 segundos e que se você mudar esses 120 segundos em tudo que você fizer digitalmente a sua chance de resultado é muito grande muito maior então é um hack nos primeiros 120 segundos vulgo conhecido também tecnicamente como 2 minutos do seu CPL1 que é o primeiro vídeo de lançamento que muda o jogo e eu pensava que era 11 que loucura você vai ter uma palestra de 40 minutos para explicar como você faz 120 segundos é isso que eu entendi é e para você nunca mais errar e para algumas pessoas que eu analisei esses 120 segundos era a diferença de um 607 ou não história real é um você vê né e eu acho que eu devo errar se você analisar você vai falar ladeirinha que 120 segundos mequetrefs são seus que horas vai ser essa palestra só para eu vai ser na manhã do primeiro dia na manhã do primeiro dia e a ideia da palestra da manhã do primeiro dia do evento é o seguinte as pessoas eu tenho que pensa que amanhã do primeiro dia eu tenho que impressionar de uma maneira incrível porque nela eu vou envolver ele a ficar mais 3 dias comigo porque apesar de comprar o ingresso a vida pessoas tem vida se eu não impressiono e dou um cisne negro logo de cara eu perco essas pessoas uma das características do mundo FL que não é comum em todos os eventos é que isso a Barry fala que é uma consultora internacional que eu contrato para fazer esse evento é o seguinte Erico agora eu vou traduzir tá cara é impressionante para ver que às vezes não cai no terceiro dia não é menos pessoas que no primeiro dia é igual e por que que isso acontece porque é uma crescente eu tenho que entrar com o pé na porta eu tenho que quando a pessoa sair para almoçar no primeiro dia eu tenho que causar a seguinte pensamento na cabeça dela vou falar uma palavrão aqui quem não gostar vai ter que enfim eu tô avisando isso antes porque eu sei que a pessoa se incomoda com isso mas antes da primeira negócio ela tem que se falar eu não vou falar a palavra não PQP só essa manhã valeu o investimento que eu fiz de tempo dinheiro que eu tá aqui é por isso que eu entro com o pé na porta entendi então esse primeiro dia sexta-feira pela manhã é o PQP é um dos tem dois tem outro tem outro nessas quinze análises que eu fiz pessoalmente eu descobri que antigamente principalmente quem me acompanha no 747 as pessoas tinham um problema com definir a Roma a promessa do seu produto muita dificuldade eu fiz mais de 130 análises resolvendo esse problema pra 130 mentonados só que o que aconteceu quando eu resolvi esse problema veio outro e esse problema é um problema que vai vir um dia quando você tirar a Roma quando você acertar você fala assim não tem uma Roma ideal quando você tiver uma você vai sofrer esse segundo problema e de novo pra mim era óbvio que isso não aconteceu só que quando eu peguei faixas verdes tem gente que fez uma venda no lançamento interno de faixas marrons de alto grau pessoas que faturam um milhão eles erravam isso no esse segundo problema quando ele já tem uma Roma boa olha que louco é um problema futuro que você vai ter ah não tem Roma amigo quando você tiver você vai ter um problema ainda maior e você aparecer isso vai te evitar eu acho pelo menos uns dois lançamentos pra você chegar ao 6 em 7 a gente sempre fala que o 6 em 7 vem em 7 lançamentos é bem demora pra pessoa pra ir se ela evitar essa vai vir mais rápido na minha opinião eu não sou Nostradamus tá mas eu vejo muito a nossa meta e ali eu quero que você saia com duas dicas práticas os 120 segundos vai demorar 40 minutos pra explicar os 120 segundos e tal o que aterriza pra você e vai demorar mais 120 segundos pra explicar esse problema que você vai ter uma vez que você tem uma Roma boa eu sei que nem todo mundo tem mas vai acontecer e vai te custar dois lançamentos até você ajustar a semência palestra até essa ficha cair pra você sem essa palestra por que que eu sei disso? porque eu analiso meus mentorados é impressionante como isso acontece e dali nessa manhã você vai sair com esses 120 segundos mais isso o seu CPL1 você pode entrar no ensaio pode entrar no plástico não sei mas seus CPL1 nunca mais vão ser iguais nunca você acha que tem uns plat velho que fatura muito que estão errando nisso? eu acho que tem quanto custa? mas eu só acho eu acho que eu errei nisso alguns não sabem é esse do Master eu acho eu acho que tem é muito louco é muito louco mas assim é engraçado eu acho que tem mas eu não analiso os Platts mais velhos os Platts os Platões e esse não é um evento dos Platões de repente eu devia fazer um evento os Platões a gente lida com outros problemas mas eu acho que tem os Platts mas eu tenho certeza que se você tem menos que a faixa preta tá lá e a certeza não é que eu sou Nostradamus mas se eu pudesse apostar dinheiro eu apostaria eu estaria em dinheiro aonde é às vezes eu olho aqui eu vi no isso eu fico pensando nessa frase do Lorival e eu já ouvi várias outras pessoas falando isso que é cara às vezes você tem que voltar para o básico olhar para o básico olhar e fazer o básico muito bem feito eu entrei numa fase esse ano agora de 2021 de já está tendo um resultado muito bom muito forte muito alto e aí o que acontece experimentando muitas coisas novas você também é um cara que eventualmente detesta uma coisa ou outra nova e aí comecei a nesses experimentos apostar muito em talento meu de criatividade que sempre me traz não é um cis nem negro mas é um ganho exponencial às vezes eu dou uma tacada que pega na veia você já jogou bet na sua vida? jogou bet com o bastão quadrado e com o cabo de vassoura com o cabo de vassoura pega na veia então eu já acertei umas muito na veia que cara foi longe umas porradas muito certeiras assim só que você acerta muito menos né e você depende muito dessa acertada para ganhar o jogo e eu acho que quanto mais eu fui acertando mais eu fui esquecendo a base e aí eu começava o resto só buscando a tacada perfeita e errando começando a me desleixar com o básico e eu acho que esse tipo de de palestra lá tipo a do Florival mexeu muito comigo nos últimos tempos assim eu vou te falar uma parada aqui eu estava muito eu vou ter um compromisso aqui no dia 10 11 e 12 inclusive no 12 eu vou ter que para fazer minha palestra aqui desmarcar um compromisso mas eu já estou depois dessa conversa com a gente aqui eu já estou começando a querer desmarcar o do dia 10 da manhã pelo menos e já estou começando a porque assim é fome eu acho que eu assisto os eventos mesmo para você existe uma outra coisa que agora eu não estou falando para a audiência agora eu estou falando para o ladeirinho inclusive para você existe uma outra coisa é um evento que a gente orquestrou quase 6 meses mais intensamente nos últimos dois o maior cisne negro para você é ver o que a gente vai fazer lá como a gente vai orquestrar a venda total isso também me interessa porque para todo mundo que pensa em um dia vender um produto de auto-cheek um insider é um produto de auto-cheek em volume se considera a possibilidade de fazer isso em volume isso é curto espaço de tempo grande quantidade de venda entender como aquilo é construído do ponto de vista viver aquilo entender aquilo é um não tem preço tem preço mas não tem preço tem preço porque você paga para ir você não precisa mas enfim para as pessoas tem mas não tem preço porque a chance de você entender um mecanismo pode mudar o jogo para você por exemplo quer dizer que vai mudar o jogo não mas é de fato não sei se você liga para um faixa preta total se um dia você pretende fazer um evento ao vivo só de observar como a gente faz você vai ter uma intenção uma visão muito grande agora como a gente é amigo eu vou te dar uma gravação e aí sabe o que você vai fazer com a gravação as pessoas que vão no evento não ganham a gravação mas você a gente é amigo a gente é sócio eu vou te dar a gravação mas o problema da gravação é que as pessoas que ganham a gravação adivinham nunca nunca assistem eu sei que quando eu ganho a gravação alguma coisa eu assisto rápido nunca assisto com o tempo mas esse talvez seja para você de tudo isso talvez não seja o que é mas é o que eu vejo para você mesmo eu lembro que a gente está no quinto ano com a Barry que ajuda a gente a programar os seus eventos a gente paga uma grana para ela ajudar e se eu achasse que eu já tivesse entendido o jogo eu não contrataria essa consultoria custa muito caro depois eu te digo depois eu te conto você cai para trás já te contei quanto custa? já é caro você sabe mas eu não pagaria mas cara tem coisa nova essa mulher fez sabe quanto quantos eventos ela fez desde que começou a pandemia? 80 então se a gente está falando de dois anos de pandemia ela fez em média 40 eventos orquestrou nesse nível cara o que acontece quando você encontra uma pessoa que fez 40 diferentes eventos você começa a sacar umas coisas e no nosso caso a gente está movendo o ladeirinho para um esquema onde a gente faz dois por ano e o dois por ano a gente erra e acerta mais ok mais frequente então a gente errou coisas no último evento no ponto de vista técnico de venda e a gente vai testar outras coisas agora porque quando você faz uma vez você se o projeto mirabolante depende de uma tacada só você é mais conservador quando depende de duas tacadas não é que você é porra louca mas você testa mais você está ligado com mais coisas então tem muito mais teste acontecendo em dois muito mais mudanças eu estou um pouco mais tranquilo porque eu já sei já vendi x esse ano o meu ano está ganho assim não é que está ganho mas comida nas crianças os boletos estão pagos mas eu tenho a chance de testar uma coisa interessante interessante ver o delta dos dois é um delta interessante sabe o que eu vou fazer já que você me prometeu o que? eu vou fazer o seguinte eu não vou assistir sozinho não porque senão é uma é uma assistida né nós vamos fazer o seguinte eu vou assistir isso com o Rui e com o meu time que vai trabalhar nisso juntos porra mesmo mas eu vou assistir em imersão mesmo ué para todo mundo presencialmente em uma sala de hotel ou de um co-op passar três dias seguidos se você quiser já que a gente é amigo você pode assistir lá no Royal com a gente ao vivo mas não ao vivo mas eu sei que talvez talvez você queira ver de um ponto de vista de ah está em São Paulo eu vou estar em um casamento de um amigo que é incrível da parte lá e tal então eu não vou poder não ir por tanta amiga para sua esposa ter você vai alguma que vai casar no dia do MundoFL é brincadeira né se eu perder esse casamento aí ó mas Ladeirinha falando nisso e antes de acabar o tempo que depois eu tenho que ir para o negócio eu queria fazer aquela coisa que a gente fez antes então primeiro cara se você não comprou você está de brincadeira na tomateira e você vai arder no fogo no inferno não vai não mas vai ó link na minha bio www.mundofl.com.br e segundo que de repente vamos pegar uma pessoa ao vivo aqui e fazer pergunta e a pergunta sem ser no tema de que? vamos tentar ser no tema o que seria a pergunta? se alguém tem uma pergunta sobre se vale a pena se alguém está em cima do muro se vai no MundoFL ou não essa sexta sábado e domingo se compra em bolso será que é isso? o que você acha? ou não? eu acho que tem que ser no tema do dia se não a gente deixa aleatório vai ficar tem que ser se não for no tema do dia a gente passa nosso podcast vai ficar aleatório então ele tem que escrever nos comentários o que? eu tenho uma pergunta sobre eu estou na dúvida se vou no MundoFL ou não eu estou na dúvida se vou no MundoFL ou não e quero te fazer uma pergunta para decidir tem que escrever esse comentário e aí a gente chama aqui estou na dúvida se vou no MundoFL ou não o pessoal está perguntando se é presencial que é uma dúvida já vou responder é online né? é online é virtual virtual no zoom e tal para quem nunca tem experiência com digital sim comprei meu ingresso não sabe se estava no negócio já comprei deu participação não está na dúvida não está todo mundo na certeza na certeza se tem alguém mandou esse voo a Lili botou eu tenho então tá bom como é que eu chamo Lili manda uma manda uma requisição também porque eu não consigo chamar direto Liza então tá bom manda uma requisição uma solicitação também tá então a Lili não mandou o Elton não mandou Liza não mandou manda uma solicitação também empreenda saudável tem a galera tem que mandar a solicitação vai falando o nome das pessoas que eu estou na outra tela Laila assessoria digital Isabela Costa e família assistente virtual empreenda saúde oficial Hamilton Liza nenhuma dessas dessas pessoas não mandou não mandaram as vezes dá um delay eles vão entrar mandem o convite pessoal mandem o convite senão eu não consigo convidar vocês aqui vai falando quem mandou Igor a Lili você acredita que ela mandou? será que ela vai entrar com nós aqui? vamos ver oi Lili tudo bom? bom dia é verdade mesmo Lili? não acredito que vocês me chamaram eu quero saber primeiro se é verdade se você está em dúvida se vai no mundo FL ou não é verdade? eu estou em dúvida se vou por quê? por quê? porque porque é que eu comprei a fórmula e e ainda não consegui estudar e daí eu fico pensando ah meu Deus será que vou será que não vou porque eu achava que devia estar mais por dentro dos assuntos e você acha que ser atrefeita melhor que perfeito né? você adora perfeição né? o que vai acontecer Lili? exatamente vou pintar dois cenários para você se você não for tá? não vai quando é que você vai estudar a fórmula? é uma pergunta logística quando é que você pretende agora que você comprou a fórmula quando é que você pretende estudar a fórmula? quando é que você pretende terminar de estudar? eu já comecei Érico mas agora em dezembro a partir de dezembro janeiro eu já quero imersão nisso entendeu? eu tava com alguns trabalhos ainda e não consegui entendi eu tava com alguns trabalhos né? isso aconteceu mas isso não respondeu minha pergunta desculpa travou um pouquinho não tem problema trava mesmo pra mim quando é que você pretende acabar de estudar a fórmula pelo menos o curso acabar não sei eu pretendo imergir a partir de dezembro tá bom a fórmula a partir de agora esse mês então tá bom vou te ajudar a decidir a fórmula tem 30 horas de curso tá se você não planeja acabar em uma hora você vai acabar daqui quando a gente tiver 70 anos são 30 anos são 30 são 30 são 30 são 30 horas e agora sabendo que são 30 horas quando você pretende acabar de estudar essa parada não tô falando de lançar não acabar de estudar é tipo um curso você vai faz o curso quando você pretende acabar mais ou menos no máximo em fevereiro então tá bom e aí você pretende lançar pretendo já tenho alguns pensamentos alguns contatos a sua chance de vender zero no seu primeiro lançamento é muito alta eu sei e se você tiver no mundo FM quando você acabar você não vai ter as sacadas que você teve e aí você vai ter que esperar 6 meses a 1 ano pra ter ela de novo e não é quando você acaba que eu faço o mundo FM então o que que vai acontecer se você esperar pra estudar a fórmula pra ver o mundo FM quando você acabar de estudar a fórmula você não vai ter o mundo FM e aí você vai patinar por uns 3 ou 4 meses a mais do que você deveria entendi se a sua pergunta é o mundo FM é pré-requisito estudar a fórmula pra ver o mundo FM a resposta é não e se você não for nesse negócio tá tudo bem se você tem 3 ou 4 meses pra patinar patina não é sério eu vou tá aqui eu já fiz meu 67 eu sei que sabe é mais mas você vai patinar mais então a sua estratégia é uma estratégia fraca porque você vai deixar pra depois uma coisa que quando você precisar você não vai ter e aí o resultado o impacto disso pra você são 5 a 6 meses pelo menos a mais atraso entendi tem razão vou fazer uma pergunta pra Lili que eu acho interessante se você não for no mundo FL você vai fazer o que? qual é a outra opção? estudar 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 não você vai ficar sábado e domingo estudando você não estudou até agora vamos falar a verdade cá entre nós você passou a última sexta sábado e domingo estudando 100% trabalhando não eu passei trabalhando é que eu tô com os trabalhos pra entregar e daí por isso eu não consegui pegar coitada dela e deu certo esse trabalho todo? eu não posso dizer que não então eu acho que você tem que esperar tá dando certo você não precisa então eu vou dizer você está proibida de ir no mundo FL eu quero que você vá daqui a um ano não não tá proibida tá proibida eu acho que você merece trabalhar mais sexta sábado e domingo porque ele tá pagando seus boletos tá dando certo tá dando certo cara não você falou que deu certo Lili não quero te velar não quero velar qual que é a sua CPF que eu vou vou fazer um blacklist no celular qual que é a sua CPF Lili tá brincando conta não 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 o que não faz sentido é não Érico é que assim ó você vai me matar mais ainda você vai me matar mais ainda eu estou desempregada fantástico e eu precisava dessa grana agora entendeu eu não entendi ó a próxima sexta sábado e domingo vai juntar mais uma grana você tá desempregada você precisa dessa grana não vai no mundo da férias não domingo ó dezembro de 2022 não lá acabei ó dezembro de 2022 bota aí no calendário daí eu vou de novo não 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 você tá desempregada Lili ai Érico não seja assim você precisa você precisa do dinheiro eu entendo isso né pô tem que botar comida na mesa não tem então tá bom entende ó bota aí dezembro de 2022 vai ser diferente 2023 seu é sério 2023 vai ser diferente não a minha dúvida tá falando sério agora a minha dúvida era eu tô falando sério do ladeirinha você não tá eu tô achando que ela eu acho que as outras opções ela falou que tá funcionando eu penso esse dezembro você vai ser um peso morto pra mim lá dentro eu tô atrás de quem quer fazer faixa preta agora então você vai entrar na minha turma de 2023 ai não é não 2022 vai bombar duvida tem certeza então compra agora não tem certeza então compra compro agora ah me desafiou né tá bom então agora eu vou comprar só porque você me chamou nessa live agora eu vou sair daqui já vou comprar cara não tem outra lili na vida não antes que eu te bloqueie não vou te bloquear não lili a verdade é a seguinte só você sabe o que que 2028 vai ser pra você quer resultado extraordinário seja extraordinária se você pode esperar um ano eu vou estar ali em dezembro daqui a um ano se esperar um ano pra sua 627 acontecer é uma opção pra você eu respeito isso eu sei e não você não vai investir eu vou se eu pudesse apostar um chicabon a sua vida vai acontecer sexta, sábado, domingo porque você você é mãe? não não você tem família? família tenho mas não eu sou sozinha eu moro sozinha total aí ladeirinha acabou com a minha construção se você é uma pessoa normal mesmo não tendo mãe em família sexta, sábado, domingo sua vida vai te engolir se você não bloquear isso vai te engolir e é o que é eu vou falar uma parada pra Lili que é que é muito verdade assim, né você tá ocupada demais pra ganhar dinheiro é clichê mas é verdade então você fica sempre ou não ou não sempre dá tempo você falou que tava o final de semana todo trabalhando isso pra mim é tá ocupado tá pagando as contas cara coitada eu acho que assim não sei se é o seu caso então não vou falar que é o seu caso porque você tá dizendo que não é tem que acreditar em você mas eu conheço algumas pessoas que estão ocupadas demais pra ganhar dinheiro então elas estão sempre trabalhando eu conheço gente que é sempre ocupada você não tem um dia na agenda ela trabalha sábado ela trabalha domingo ela tem muito compromisso são pessoas compromissadas mesmo que que trabalham muito, né que se dedicam muito pras coisas dela e tal mas que ainda não chegaram aonde gostariam de chegar você já chegou onde você gostaria de chegar? não e você tá ocupada que você trabalha sexta, sábado e domingo sim então você tá ocupada e não chegou onde você tá chegando acho que você tá corroborando porque eu falei você tá ocupada demais pra ganhar dinheiro eu conheço gente que nossa que trabalha muito mais é que eu tô trabalhando no horário que eu quero como eu quero eu moro na praia então eu tenho você mora na praia e escolheu trabalhar sexta e sábado e domingo Lili quando chove né Adeirinha que praia você mora ali não eu tô com uma liberdade de pra trabalhar entendeu e eu não quero mais mesmo já trabalhei 25 anos numa universidade e não quero mais por isso a minha área não tem nada a ver com marketing digital e eu investi nisso porque eu acredito muito que isso aí o que vai realmente vai me me alavancar toda a área tem a ver com marketing digital hoje em dia né não não sim toda a área claro mas é que eu era completamente diferente né nunca pra vocês terem uma ideia minha irmã é publicitária e eu não consigo convencer ela ela dá aula de marketing digital e eu não consigo convencê-la a trabalhar menos e vir comigo pro pro mundo FL ou pro pra fórmula não consigo mas sabe por quê? porque ela trabalha demais não porque as pessoas não escutam o que a gente fala é eu sei é Erico eu sei escuta o que a gente faz e ó te vejo em 2023 você eu já perdi a esperança dois? você já tá dois anos na frente? não é 22? é quando você ficou no mundo FL em dezembro de 2022 sua vida começa a acontecer em 2023 mulher quem planta se você plantar se você começar a plantar em 2022 você vai colher em 2023 quem tá indo no mundo FL agora quer um 2022 diferente senão vai ser 2023 eu acho que eu acho que acho que todo mundo tem seu tempo se isso fosse uma entrevista sabe eu escolher meus participantes eu diria que eu acho que você não deve ó tô falando sério agora sem brincadeira eu acho que você não deve não eu acho que você eu acho que você de repente você precisa esperar mais um ano eu acho que sim eu acho que tem essa naturalidade não, tô falando sério seguro que eu tô te falando se você vai vir em 2022 ou 2023 não é tão relevante pra mim quanto? porque eventualmente essa ficha vai cair pra você se a pergunta é isso acelera mesmo não ter uma forma eu falo categoricamente sim e eu vou te falar na primeira manhã eu vou te convencer disso se eu não convencer para esse é o meu trabalho mas ó se você escolher em 2022 pra sua vida acontecer em 2023 eu respeito em 2023 eu vou estar lá tá bom? Deus quiser vamos para um 2023 melhor obrigado tá bom beijo Leli, um abraço tchau, tchau tchau em 2023 melhor às vezes é a gente falou de brincadeira mas às vezes é eu acho que às vezes a fruta não tá madura e às vezes antigamente eu ficava tentando amadurecer a fruta na palavra sabe mas eu acho que eu acho que eu acho que o dia do chega dela não chegou mas é porque às vezes eu falo com ela mas querendo falar com as outras pessoas que estão ouvindo tem uma analogia que eu uso porque uma vez eu fui pra Tailândia a gente tava com a parte e tal não sei o que fazendo turismo a gente acabou pegando um metrô um metrô depois um ônibus e a gente cara caiu num ônibus meio lotado um qual é o nome da capital lá em Bangkok no meio de Bangkok um ônibus meio lotado e cara é uma das capitais que mais tem oportunidade no mundo é Bangkok e era uma cidade muito bonita e a gente quer de fora pra gente tudo é interessante e eu sou empreendedor não sei se você é empreendedor ainda mais na Tailândia tudo é interessante ainda mais na Tailândia e eu sou empreendedor não sei se você é esse tipo de empreendedor também mas você contou a história do Cebolinha eu também sou meio Cebolinha onde eu vou a minha antena de Cebolinha fica ligada procurando oportunidade cara ninguém viu isso não sei o que a parte deve me odiar que eu fico criando ideia de negócio em cada viagem que eu for a gente tinha que abrir tipo assim minha cabeça vai ligando as antenas e eu vendo um monte de coisa eu olhava pro lado cara ninguém via nada do que eu tava vendo naquela cidade porque eles primeiro eram acostumados com a cidade pra eles eram normal e assim eu via muito tailandesinho e é uma cidade pobre apesar de ser muito rica a população é pobre principalmente a que tava dentro do ônibus lotado então quem tá dentro do ônibus lotado no dia a dia tá correndo atrás de pagar o almoço jantar sustentar a família e tudo mas infelizmente não consegue ver tudo que tá lá fora porque tá lotado eu tava dentro do ônibus eu não conseguia ver direito o que tava acontecendo na rua eu queria sair do ônibus e andar a pé pra ver e a parada é a seguinte dentro do ônibus lotado você não vê as oportunidades você não vê nada você tem às vezes você tem que sair do ônibus pra ver o que tem lá naquela cidade incrível maravilhosa lá que era Bangkok às vezes você tem que parar de pegar ônibus você tem que parar de pegar ônibus você tem que investir de Uber um dia e eu entendo ela que precisava pagar as contas mas aí eu digo o seguinte se correr o bicho pega mas se ficar o bicho come a janela do MFL você tem a janela pra você sair do ônibus no final de semana que vem eu não tô falando pra sair do ônibus pra sempre não mas esse ônibus vai demorar pra passar de novo e se ela não trabalhar o bicho pega mas se ela não vê o MFL o bicho e com isso a gente termina gente se correr o bicho pega se você correr do MFL o bicho pega se ficar a sua vida come e esse balanço você tem que decidir não façam como a Lili ela eu já perdi as esperanças por ela mas ainda tenho esperança por vocês entra lá mundafel.com.br o link da minha vida Ladeirinha te vejo lá e eu vou pra produção de cast pra achar preto valeu um abraço e esse foi mais um episódio do podcast improviso deixa seu comentário e avalia este podcast a gente quer saber o que passa aí do seu lado meter O Gibraltar O Gibraltar o o Transcrição e Legendas Pedro Negri